Na noite desta quinta-feira, na rua Presidente João Belchior Goulart, no Parque Gramado 2, o entupimento de uma adutora de esgoto teria causado o retorno de água que invadiu pelo menos três residências na mesma rua. O Departamento Autônomo de Água e Esgoto foi acionado, mas não resolveu o problema. E com a volta das chuvas, as casas foram novamente invadidas. Segundo um dos proprietários, o departamento teria se comprometido a retornar no local para resolver o problema e higienizar as casas. Uma outra vítima teria ligado no departamento para reclamar sobre os danos causados por esse entupimento. E relatou à nossa reportagem que a atendente teria afirmado que a culpa pelo incidente era dos moradores, que não possuíam uma válvula de contenção. O DAE informou que o problema será resolvido ainda nesta semana.